e aqui é algo que pode confundir um pouco porque na hora que a gente fala de decodificação por máxima verossimilhança para canais sem memória nós acabamos assumindo independência e aí a pergunta é se os símbolos são independentes por que então que a gente não pode fazer uma decisão símbolo a símbolo por que fazer uma decisão baseada na sequência toda com custo computacional muito maior já que há em função do canal CC em memória a independência estatística então a gente não deve se confundir que essa anotação é meio capciosa mas ela está aqui indicando que as palavras código usuário dependem dos bits de informação e é isso que o receptor está atrás detectar uma estimativa boa dos bits de informação que foram transmitidos então é verdade que o canal na hora que ele recebe uma palavra código ele adiciona o seu ruído esses canais que a gente está lidando que é o BSC ou a WGN por ser em canais sem memória o ruído então é somado aquele símbolo e o Z que é digamos assim a iésima palavra código ela acaba tendo esse ruído não dependendo do que foi digamos usado como ruído no canal na palavra código anterior e consequentemente a gente acaba tendo também independência nessa relação que há entre o U e o Z mas vejam que já foi lá no transmissor na hora que o codificador convolucional funcionou já foi inserida estrutura certo? e aí essa estrutura que há digamos assim na informação em si quando ela é mapeada o M é mapeado em U é essa estrutura que a gente vai digamos assim usar em nosso benefício na hora de decodificar porque os U's não foram gerados sem nenhuma estrutura o M que é a informação ele passa por esse sistema com memória que é uma máquina de estado finito como a gente viu em slides anteriores e aí ele gera esse U que apesar de eu poder matematicamente fazer uso do processo de um canal sem memória para me simplificar e decompor essa probabilidade de sequência em um produto de probabilidade de palavras código e depois ainda de bits mas eu não posso me esquecer que há uma estrutura imposta pelo código convolucional então como a gente explicou longamente em slides anteriores a gente pode usar log likelihood como a gente está fazendo esse tipo de trabalho com um produto de variáveis aleatórias aqui independentes e aí eu posso transformar esses produtos em soma e aí a gente vai ver que tem uma métrica que é a do caminho inteiro ou seja eu tenho uma sequência de estados eu chamo essa sequência de caminho e aí eu posso tirar então o número para esse caminho mas eu também posso enxergar como isso sendo a soma de várias parcelas de cada ramo da treliça então a treliça tem vários estados e aí eu vou somando os ramos para compor a métrica do caminho e mais ainda eu tenho a métrica dos próprios bits já que cada palavra código é formada por mais de um bit então eu posso ir somando a contribuição do que seria essa métrica de cada bit certo então quando a gente tem uma métrica parcial que vai até o tempo i a gente contrasta isso da métrica do caminho completo a gente chama isso então de métrica de caminho parcial e a regra de decisão de máxima velocidade semelhança a gente já falou escolher o caminho que tem essa máxima métrica em torno de todos os caminhos possíveis na treliça então se a gente quisesse a gente podia listar todos os caminhos possíveis na treliça calcular para todos eles essa métrica e escolher a que é maior só que nós vamos usar o algoritmo de Viterbi para simplificar isso já que o número de caminhos cresce exponencialmente como a gente viu com a memória com o número de estados certo e o número